O Céu vai fazer por você o que a terra não pode Cansado, com o peito acelerado Tá tudo bagunçado, sem forças pra ficar de pé Frustrado, e quando você lembra do passado E percebe que está tudo errado Você não é o mesmo, quase não tem fé O homem da terra te desenganou E por um tempo até você acreditou Mas Deus está dizendo agora Eu vou desentubar a tua história O Céu é o que se cheia e o que te faz viver E quando todos pensam que morreu Ele sopra a vida em você O Céu é o que se cheia e o que te faz viver E quando todos pensam que acabou Ele chega e diz Eu sou o teu Senhor Eu sou o teu Senhor Eu sou o teu Senhor E quando a terra vai ter que saber que você tem Deus Eu sou o teu Senhor Eu sou o teu Senhor Eu sou o teu Senhor Cansado, com o peito acelerado Tá tudo bagunçado Sem forças pra ficar de pé Frustrado, e quando você lembra do passado E percebe que está tudo errado Você não é o mesmo, quase não tem fé O homem da terra te desencadou E por um tempo até você acreditou Mas Deus está dizendo agora Eu vou dizendo barato Você não é o que se cheia e o que te faz viver E quando todos pensam que morreu Ele sopra a vida em você É o que se cheia e o que te faz viver E quando todos pensam que acabou Ele chega e diz Eu sou o teu Senhor Vida Recebe vida O céu É o que se cheia e o que te faz viver Vida Recebe vida Vida O céu É o que se cheia e o que te faz viver É o que se cheia e o que te faz viver É o que se cheia e o que te faz viver É o que se cheia e o que te faz viver É o que se cheia e o que te faz viver É o que se cheia e o que te faz viver É o que se cheia e o que te faz viver É o que se cheia e o que te faz viver É o que se cheia e o que te faz viver É o que se cheia e o que te faz viver É o que se cheia e o que te faz viver É o que se cheia e o que te faz viver É o que se cheia e o que te faz viver A Bíblia vai nos falar Que Lázaro estava morto há quatro dias Mas Jesus deu uma ordem Tirai a pedra E a sua irmã disse Já chega mal Mas Jesus dá outra ordem e diz Lázaro vem pra fora Levanta tua mão que eu vou profetizar Que tudo que tá morto Existe um decreto no céu pra tua vida Que ainda que esteja morto viverá Aleluia Recebe O céu Recebe no céu Recebe no céu Recebe no céu Recebe no céu O céu Ele é o que se jenna que de paz viveu E como todos pensam de morrer Ele só cai Ele só cai Ele só cai O céu Ele é o que se jenna que de paz viveu E como todos pensam de morrer Ele só cai Ele é o que se jenna que de paz viveu Ele é o que se jenna que de paz viveu Essa é a vida, essa é a vida O céu, ele sopra a vida em você